E quem é rei do meu, Senhor? 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 Eu vi chover, eu vi relâmpia Mas mesmo assim o céu estava azul Zambore, pêmer, folha de jurema Oxó se reina de norte a sul Eu vi chover, eu vi relâmpia E quem é reina de norte a sul A CIDADE NO BRASIL 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 O Samba manda me chamar Eu faço o que o samba manda Eu ando onde o samba tá Com a força que eu ando em qualquer lugar Andei no cantoá Andei no samba jetista Andei no coro-ro-ro Andei no cortejo do bom filho Andei, andei, andei lá Na festa do divino Cantei pro menino me abençoar E na boca minha Andei lá Andei lá Eu andei, andei lá Eu já sei o caminho Andei, andei lá Pode cantar que é bom Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá E bate na palma da mão, Salvador Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Diga mãe que eu cheguei Cheguei, tô chegando Eu vim de Ilha de Maré Pra fazer samba na lavagem do confio Soltei na rampa do mercado E segui na direção Ortezo armado na igreja Da Conceição Amo vocês Aí de carroça andei Aí de carroça andei Com paz Aí de carroça andei Com paz Com paz Aí de carroça andei Com paz Lá no confio Minha senhora E da carroça andei E da carroça andei E da carroça andei E eu saltei Com água, flores e perfume E da carroça andei A estrada da colina E eu lavei Aí que foi bom Aí foi que eu saltei Com paz Aí foi que eu saltei Foi lá e alaiá Aí foi que eu saltei Com paz Aí foi que eu saltei É uma moça, meu cordão, vem! Aí foi que eu santei 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 Vai, vai, vai Iansan, cadê o cúmulo? Mas Iansan, cadê o cúmulo? Iansan, cadê o cúmulo? Mas Iansan, cadê o cúmulo? Iansan penteia Os seus cabelos vacios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio O cúmulo sonhava Com a filha de cúmulo E pensava que as estrelas Eram os olhos de Iansan Mas Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar 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 Na terra dos orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Uma luta só Uma luta só até junha Quando existe um vencedor Iansan, virou rainha Da coroa de xongô Mas Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Mas Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Mas Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Iansan penteia Os seus cabelos vacios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio Ocum sonhava com a filha de Renan E pensava que as estrelas Eram os olhos de Iansan Mas Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Mas Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Mas Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Mas Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar Mas Iansan, cadê o cúmulo? Foi pro mar É água no mar Mareia, oh É água no mar É maré, é senha, oh Mareia, oh Mareia Conto que toda a tristeza que vi na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candeia alumina pra gente contar Um dia morena enfeitada de rosas e gringas Abriu seus sorrisos de rosto e pediu pra dançar Às noites com as pessoas entrei na portada de trás Nas águas que a marmina era um outro dia Era um peito só Era um peito só Era um peito só O vento que rola das calças A luz da caixa de peleiro que leva pro meio das águas A luz da candeia e o vento que leva pro meio das águas A luz da candeia e o vento que leva pro meio das águas A luz da candeia e o vento que leva pro meio das águas Mareia, ó Mareia, ó É água no mar Mareia, ó Mareia, ó Mareia, ó Mareia, é água no mar É água no mar É água no mar Mareia, ó É mareia, ó Mareia, ó Mareia, ó Mareia, ó Sala e Plara Mareia, ó Mareia, ó Amém. 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 Quem tá com seu amuleto de sorte, aí levanta a mão! Quero te dar todo o amor da minha vida Quero te dar o meu mundo e muito mais Toda paz capaz de harmonizar o teu caminho Um carinho assim pra você não esquecer jamais Tudo isso porque perceber que eu te amo E você bate forte na minha emoção Que eu te chamo e me renda o encanto da tua sedução Meu coração é teu Meu coração é teu Meu caminho a vida Tendo que Deus me deu Tipo terra prometida Meu coração é teu Teu e demais ninguém Cuida do meu amor Muito mais amor Vem! 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 Que os teus cabelos os ombros caíram Lindos como a noite que não tem luar Uma luz de rosa para me sorrir E a doce meiguice desse teu olhar Lindo da campanha de morena Com a boca pequena Eu quero beijar Vem comigo Índia Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora Parabéns de estar E chegar a hora de dizer-se adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa o meu lábio se unir ao seu E ainda levar em saudade da felicidade que você me deu Índia Índia Flor do meu parágrafo Toca uma curva que até redor Vem que eu sou Vem que eu sou Vem que eu sou Estar de no Rio Vem que eu sou Fim para falar Bate bola, meu mamãe aí, ó Eu vi mamãe na areia Eu vi mamãe nas conchinhas do mar Praia, vi mamãe na areia Aprendi sombra de fome Como a empresa vim de cita No tempo que o Rio Vermelho Tinha peixe e mariquita E o terreiro caja branca Batia na barroquinha Quando em água de rio E cheio de cana moía Quando o terno do ar e golpe Resgava na soledade E no lago dos aflitos Tinha samba de verão De mamãe na areia De mamãe na areia De mamãe na areia Eu vi mamãe nas conchinhas do mar De mamãe na areia Quando o preto apichita vendia O seu quinto te gostou Quando as suspões se comprava Bano de capim cheirou E quando o bonde subia O bonde com a processão O seu quinto te gostou E quando o terno do ar e golpe Quando o terno do ar e golpe O vapor de cachoeira Saudável e santo de Angola No jogo da capim cheirou Eu vi mamãe nas conchinhas do mar Vim mamãe na areia 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 Eu vi mamãe nas conchinhas do mar Vim mamãe na areia Vim mamãe na areia Vim mamãe na areia Vim mamãe na areia O gato preto cruzou na estrada Passou os debaços da estrada Na noite da floresta A lua iluminou É pra todo mundo virar Vim mamãe na areia Vim mamãe na areia A lua iluminou Vire tudo aquilo que você quiser Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Nunca vi rastro de cobra Se correr é o bicho, pega Fica o bicho Porque eu sou Porque eu sou Menino eu sou Menino eu sou é homem Mulher macho, sim, senhor Suíga Eu vim aqui No maior festival Do mundo Pra dizer Que eu sou Completamente contra Todo e qualquer tipo De quebra Dos direitos humanos E digo não Ao preconceito E digo não Ao racismo E digo não A homofobia E digo não A intolerância religiosa Nunca vi rastro de cobra Coro de novo Correio, bicho Pega Fica o bicho Porque eu sou Homem Porque eu sou Menino eu sou Eu sou É homem como Nunca vi rastro de cobra Coro de lobisomem Correio, bicho Fica o bicho Porque eu sou Porque eu sou Menino eu sou Menino eu sou É homem como Sou Menino eu sou Correio, bicho Correio, bicho Fica o bicho Porque eu sou E como Nunca vi rastro de cobra Coro de lobisomem Correio, bicho Pega Fica o bicho Porque eu sou Porque eu sou Menino eu sou É homem Menino eu sou É homem como Como sou Mulher macho Sim, senhor Virou 2019 E que seja um ano de paz De respeito De amor ao próximo De amor Incondicional E aqui vai A minha homenagem A esse ritmo Que representa Essa cidade A todos os blocos afro Que representam Essa cidade Que me representam Que representa a cultura Negra, afro Baiana Salve o sumaregue Retirante ruralista Nordestino Nordestino Lampião Pátria sertaneja Antônio Conselheiro Zumbi em Alagoa Exército de ideais Eu sou mandinga balaiada Sou búzio Sou revolta Oh, curisco Oh, curisco Oh, curisco É o vingador 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 De Lampião E eu convido Uma das maiores vozes Desse mundo Margarete Menezes E salve seus 30 anos História Salve, salve Bahia Salve, salve Salvador Muito obrigado Mariene Muito obrigado Pelo carinho E tudo que Mariene disse Tamo colado E pra continuar Eu falei para Eh, para ó Que maravilla Maravilha Maravilha Que maravilha Maravilha Para ó Para ó Vara ó E a história diz assim Deus de vida infinita do universo Predominante esquema mitológico A refase do espírito original Formará do Adem ovo cósmico A emersão, nem Azir sabe como acontecer Eu falei, a emersão Nem Azir sabe como acontecer E essa galera como é que tá? Ordem, ou submissão do oriceu Transformou-se na verdadeira humanidade Epopeia do código de web Que lute, gerou as estrelas Os íris, proclamou, matrimoniu, coízes E o malzé, virava força, se for E o impera-mar, ouro, levando avante a vingança do pai Derrotando o impero do mal, sendo o grito da vitória Aqui nos atos, mas cadê? É, Gizé, Gui Boccao, tá bom? É, Gizé, Gui Boccao, tá bom? E eu falei, vai, sai do cheio E�o e vai, foi, 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 foi Ficamos amando um rap, então E essa galera batendo na palma da mão, índia Viva o Samba Alegre, viva a Bahia, viva a nossa música, viva a nossa nação e ouro baiana Egito, Egito é, que maravilha, maravilha, o quê? Egito, Egito é, para o, 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 para o E naço de contraternidade, despertaimos para a cultura egípcia no Brasil Ao invés de cabelos transados, veremos que foi de Kutakamon Minhas cabeças se enchem de liberdade, o povo negro pede igual dadades Cadê? Kutakamon, acaenatom, quer ouvir? Kutakamon, acaenatom e eu falei faraó Egito, Egito é, para o, 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 para o Varaô, 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 Varaô Obrigado, Amore Obrigado, Amado Salve a sua história Salve a sua luz Salve esse ano que acaba de nascer Salve esse encontro Obrigada, minha querida, por esse presente Feliz ano novo Brasil Feliz ano novo Salvador Quem é da paz aí, dá um gritão Aê 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 Ele, 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 ele Ele é Chibô Cidade reluzente, cidade florescente Cidade reluzente, cidade florescente Ele é Chibô, ele é Chibô Cidade encantada, ele é Chibô Majestade real, araquê do ritual Exalta as cidades de queda e salve Querido, brigou-se um homem Utilizando seus poderes Passaram-se anos difíceis Sofreram muitos eres Os fazalos ficaram sem pasto A paga e a flora não brotavam mais Ou não Muito obrigada, gente Um beijo no coração Todo seu sexo não se abriajar mais Tchau, galera Eu te amo, Salvador Eu te amo, Bahia Tchau, tchau, tchau Valeu, Tanda Eu te amo, Maga Salve, Margareth Menezes Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Obrigado, amor Muita luz Valeu demais Tchau, galera Quanta luz Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Dá-me a tua proteção Livrai dos inimigos Guia-me os passos por onde eu caminhar Vira os olhos grandes de cima de mim Pras ondas do mar O samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se canta todo mundo morrer O samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se canta todo mundo morrer Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, tô doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me queimei E do danado do samba, nunca me separei Olha a flor da laranjeira Alô, Bahia Cheira mais que a arueira Alô, Bahia A baiana já conhece Alô, Bahia O cheiro da laranjeira Alô, Bahia Vou mandar, vou mandar atirar Vou mandar atirar Vou mandar atirar Vou mandar atirar Glow de laranja pro meu pênis E o cheirar A baiana deu sinal A baiana me pega, me joga na laranje Eu não sou camarão, a maré me chama Lê, 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 lê Baiana Na palma da mão, baiana boa Gosta de samba, gosta da roda E diz que é bamba Baiana boa Gosta de samba, gosta da roda E diz que é bamba Olha a toca viola que ela quer sambar Gosta de samba, ela quer rebolar Toca viola que ela quer sambar Ela gosta de samba, ela quer rebolar Eu não sou daqui Eu só quero amor Sou da Bahia São Salvador Eu não sou daqui Eu só quero amor Eu sou da Bahia São Salvador Minha jangada vai sair Vou trabalhar Meu bem, querer Se Deus quiser quando eu voltar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu Vamos agradecer Adeus, adeus Pescador Não se esqueça de mim Vou rezar Pra ter bom tempo, meu bem Salve Rainha Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa Salve A vós Bratamos Degradados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Nesse vale de lágrimas Ei, após Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Vou ver E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Minha jangada Vai sair Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Quando eu voltar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros Também vão Voltar E a Deus No céu Vamos agradecer Muito obrigada Salvador Eu já vou Eu já vou Me embora Para Juremeira Lá tem sete estrelas São sete os caminhos Todos levam a Deus Calma Nunca tô sozinho Eu já zeei Eu já zeei Eu já zeei Eu já zeei Maiangolei Maiangola Eu já zeei Eu já zeei Eu já zeei Maiangolei Maiangola Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Pelo dia que é de hoje Axé! Eu fico com a pureza Da resposta das crianças Viver Ela é bonitinha, que é retada! Mas se a vida E a vida é o que é de calar, meu irmão? Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas se a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é o nada no mundo É o sopro, é o vento Quem vale em segundo Há quem fale que é o divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude refleta de amor Você diz que é nunca e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que mulher não morrer Pois amada não vai, eu bebo e sofrer Eu só sei que morreu Na moça e na moça eu ponho a força da fé São busas que fazemos a vida Levanta, Salvador! A gente quer o que mesmo? A gente quer o que mesmo? E a pergunta roda E a cabeça agita Eu que fico com a pureza Na resposta das crianças Simbora, meu povo! Pedro Miguel! Eu sei Que a vida devia ser bem melhor Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é Bonitinha que é retada! A minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela Fez um desembarque passando No maior show da terra Diz aí! Que eu serei o dono dessa festa Eu vim descendo a serra Cheia de euforia para descer E o mundo inteiro espera Hoje é dia Vem! Levei o meu samba pra mãe de santo casar Quando uma olhada eu carrego meu quadro Eu levei Levei o meu samba pra mãe de santo casar Contra uma olhada eu carrego meu quadro Acredito, acredito ser a mais valente Nessa luta do roxedo com o mar E com o mar De que? E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga aí, escolhe o meu! Levei o meu silhão Se há a avenida alguém mais feliz do que eu Se há a avenida alguém mais feliz do que eu Se há a avenida se há alguém mais feliz do que eu Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual o seu negócio? O nome do seu sócio Confia em mim Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil, qual o seu negócio? O nome do seu sócio Confia em Deus Salve, salve, Salvador Muito obrigado Muito obrigado Ninguém ouviu Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá Cantou Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor E com a noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Muito obrigada Salvador Feliz ano novo Feliz 2019 Mariene de Castro Salvador Salve Mariene Axé Salvador Que maneira incrível de começar o ano Festival Virada Salvador 2019 O maior Réveillon do Brasil E conta com o patrocínio da Boêmia Caixa, Avatin e Itmove Já baixou o seu app oficial de mobilidade do festival? Baixe agora preço, segurança e qualidade Vá de Itmove A Itmove Vamos virar Vira por mais amor e esperança Vamos virar Quem é do bem nunca se cansa Vamos virar Quem é feliz levanta e dança Vamos virar Vira a mesa, vira o jogo Vamos virar Daqui pra frente é tudo novo Vamos virar Por mais respeito, por favor Vamos virar Vem pra virar na Salvador Vem pra virada e vira pra frente Pode vir com fé que vem que dá Vai lá, vira e mexe, sacode a cabeça Agora é com a gente, fechou, vamos lá E aí, vamos virar? O Festival Virada Salvador 2019 O maior Réveillon do Brasil Um evento que atrai turistas, gera empregos E o melhor, é gratuito De vinte e oito de dezembro a primeiro de janeiro Na Orla da Boca do Rio Vem pra virar na Salvador Prefeitura de Salvador Festival Virada Salvador O maior Réveillon do Brasil Hoje tem Daniel Vieira Mariane de Castro Daniela Mercury Netinho E Rafa e Pico Marques Vem pra virar na Salvador Vem pra virar na Salvador Vem pra virar na Salvador Prefeitura de Salvador Festival da Virada começa